Mãe da Providência Mãe da Esperança Aceitou os planos de Deus Pai Se fez serva por amor Mãe da Obediência Mãe do Bom Conselho Aceitou os planos de Deus Pai Se fez serva por amor Ó Mãe do meu Senhor Ó Mãe do meu Salvador És Rainha do Puro Amor És Maria Ó Mãe do meu Senhor Ó Mãe do meu Salvador Ó Mãe do meu Senhor 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 Ó Mãe do meu Senhor